Um abraço, Ricardo Strauss, amigos telespectadores do nosso Linha Verdade. Criciúma Esporte Clube trabalhou na tarde de hoje aqui no CT Antenor Angelone e o técnico Gilson Kleine inicia a preparação de estreia do Criciúma no próximo sábado na Série B do Campeonato Brasileiro, 4h30 da tarde no estádio Eriberto Wilson. Hoje, o Léo Gamalho, atacante, não treinou com o grupo tricolor, ele ainda foi poupado da atividade de hoje à tarde e desde quinta-feira, que não aparece no gramado do CT Antenor Angelone. Outro desfalque do treino de hoje foi o goleiro Luiz, que ainda segue fora, vetado pelo departamento médico e só deve voltar na terceira ou na quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então esse é o Criciúma Esporte Clube, Ricardo. Treinou hoje à tarde, terça-feira, dois períodos, mas somente na quarta-feira, que aí sim o Gilson Kleine deve montar ou pelo menos encaminhar um time do Criciúma Esporte Clube. A gente sabe que ele vai ter à disposição aí, além dos jogadores que atuaram no Catarinense, o volante Adilson Goiano, o próprio volante Liel e também o lateral direito Marcos Vinícius, que foram os últimos contratados pela equipe do Criciúma Esporte Clube. Atacante Lúcio Flávio, de 32 anos, também deve reforçar o time do Criciúma. Ele estava no futebol paranaense e é um jogador indicado pelo técnico Gilson Kleine. Centro-avante. Hoje o Criciúma só tem o Léo Gamalho nesta posição. Julimar foi consultado para ser o centro-avante, mas ele quer jogar de lado. E o técnico Gilson Kleine pediu mais o centro-avante, por isso que o atacante Lúcio Flávio vai ser contratado pelo Criciúma Esporte Clube. Então esse é o Tigre, volta a trabalhar nesta terça-feira. E a gente fica na expectativa, Ricardo, para saber como vai ser o time do Criciúma Esporte Clube. O da estreia no sábado contra o Cuiabá, 4h30 no estádio Egberto Wilson. E aí